Fala galera do nosso canal, estamos aqui hoje para o segundo vídeo com o novo filho do time, Adriel, se você não acompanha o primeiro vídeo com ele, volta aí alguns vídeos, que tem o primeiro vídeo, o Adriel, atleta natural, que a gente está iniciando um projeto e rumo aos palcos e a gente vai estar mostrando para vocês aí, alguns detalhes, algumas coisas que você tem que analisar e dar importância quando você pensa em uma atleta natural, a gente comentou bastante no vídeo passado e hoje a gente vai estar fazendo um lag day com ele, e Adriel, chegou, presente para você, ó, abri e mostro para a galera. Então esse projeto com Adriel está sendo possível graças à Beast, né, minha parceira aí, então se você não conhece ainda a nova linha da Beast, o link da Beast está aqui na descrição dos vídeos, clica lá, confere a linha Beast, confere a linha Pacho, que tem um collab com a Beast, ó, chegou alguns dos modelos do Adriel, regatas, essa verde é bem top, gosto dessa verde, então a Beast está fazendo com que esse projeto aconteça, ela que está bancando, né, as viagens do Adriel, entendeu, do interior de Santa Catarina, aqui para São Paulo, hotel, para ele ficar alguns dias aqui treinando comigo e a gente podendo gravar material para vocês, então obrigado a Beast aí pela parceria e por acreditar nesse projeto. E quem quiser comprar Pacho, o link está aqui embaixo, clica no link na descrição do vídeo e para chegar mais cheirosa, utilize o cupom Pacho, vem com cheirinho e tem aquele desconto. É cheirinho do Pacho, hein, diz ele. Não, não fala isso, a galera não vai comprar, não fala isso, não vai comprar. Joelho, estou em ordem, como está? O joelho está bem boa. Cara, normalmente eu gosto de começar o treino de quadríceps, que vai ser nossa ênfase, e vai ter um exercício de posterior, ou por um agachamento livre, um exercício mais básico, né, ou numa cadeira extensora. Gosto muito da cadeira extensora pela questão de já trazer um bom aquecimento para joelho, para articulação ali, né, já movimenta bem ali, e o agacho quando a gente está tudo em ordem, e vai pensar em progressão de carga. Então se não fosse a questão do treino de costas ontem, a gente faria isso. Como teve o treino de costas, então eu vou começar na cadeira extensora, a gente vai fazer uma progressão de carga ali, e vou colocar um trabalho na última série apenas, com repetições parciais. Daí vai ter drop e repetições parciais na última série. Depois disso a gente vai para o rack, no rack a gente vai trabalhar com uma manipulação maior de intervalo, pensando em cargas maior, e vamos trabalhar com a rest pause também. E daí no último exercício, a gente vai para o leg, aí eu vou colocar os elásticos, as parciais, daí vai ser um tipo um pouco mais metabólico. Então sempre naquela pegada que a gente falou no vídeo anterior, a gente vai deixar um ou dois exercícios do dia, onde a gente vai diminuir o intervalo, e manipular ali outras variáveis, e os primeiros, o primeiro e o segundo exercício, geralmente a gente vai estar pensando mais em carga, né, que é quando ele está descansado, ele vai conseguir gerar as maiores cargas. A gente tira 20 movimentos, tá? O formato muscular é muito bom, ó. Só faz uma trava assim. Isso é genético, né? A gente do vasco lateral desce bem, o vasco lateral, bem quadrado assim, né? Então, você vê que é um formato que a hora que colocar ainda mais bem, vai ficar uma coisa bizarra de grande. Deixa bem no pico de contração, tá? Desceu, vai em cima, finaliza, 5, bora, aperta, 4, vai, aperta, 3, bora, aperta, 2, e vamos, vamos, vai, finaliza, finaliza, finaliza. Vai! Boa! Primeira hora, detalhe? Vamos tirar mais duas dessa. 5, 2, 5, finaliza, vamos, bora, direto, 4, vai, 3, vai, 2, e... Trabalho detalhe, finaliza o movimento, finaliza. Isso! Vamos, finaliza, finaliza, vai! Boa! Lá em cima, 5 dessa. Bora! Aperta, deu, vamos! Mais um, mais um, sai, mais um! Aí! Mantenha essa contração, tá? Lá em cima. Traz os detalhes dessa perna, vamos! Apertou. Alongou, 3. Apertou, 2, só mais um! Vamos! Aí! Fica! Vai! Lá em cima! Lá em cima! Aperta! 4! Lá no alto! 3! Vai! 2! Alongou, alongou e... Dá mais uma dessa! Chuta! Forte! Vai! E fica! Gabriel falou que era só um momento parcial. Curca lá embaixo. Quase batemos. 10, 9, 8, não deixa bater. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá! Finalizado primeiro. Agora vamos pro rack. Detalhe importante, galera. A gente vai pro rack. O quadríceps dele tá explodindo. Postureiro de coxa, glúteo, tá frio. A gente não mexeu. Então é muito importante que agora que a gente vai pro biarticular. A gente comece uma progressão de carga bem gradativa. Vai aquecer no glúteo, né? Postureiro de coxa ainda vai ter alguma participação. Mas o glúteo vai ter uma participação muito importante. Então vamos progredir novamente carga até chegar numa carga boa pra gente fazer mais séries de trabalho. Coloca numa base que você fique bem confortável, tá? Tem que ser uma base que quando você esteja lá embaixo, o teu joelho não esteja muito flexionado. Então se você joga demais pra baixo, vai ter uma pressão exagerada no teu joelho. Se você joga demais pra cima, o teu quadril vai começar a rodar. Então é mais ou menos o meio de onde você vai encontrar uma posição confortável. O cara que tem o fêmio muito longo, tem que pôr mais pra cima, né? O cara mais curtinho acaba colocando mais pra baixo. Aí fica no ângulo legal. O Adriel é bem forte, né? Aqui cinquenta cada hora já é uma carga razoável, né? Ele tem pouco tempo de treino. Fez bem. Acredito que essa aqui vai ficar a carga ideal. Talvez uma a mais. Então a gente vai pedir três séries válidas. E na última a gente vai fazer um rest-pause daí. Vamos lá. Quando eu trabalho com o Rafa, com o Zanka, geralmente quando eu uso essa estratégia parecida, eu faço duas, três séries igual eu fiz a última ali com drop e parcial. E depois eu venho pra cá e faço duas, três séries com um rest-pause. Então no caso do Adriel, essa manipulação de variáveis a gente vai um pouco mais suave. Então vou colocar apenas a última série com um rest-pause pra ele. Tá foda já. Segundo exercício, tô morto. Bora. Forte. Muito bom. Vai. Desceu. Embaixo. Forte. Vou tirar quatro movimentos. Vamos. Um. Desceu. Duas. Bora. Lá embaixo. Lá embaixo. Desce. Briga. 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 Última. Desceu. Era um verdreal. Forte. Vamos. Briga. Briga. Vai. Vai. Você, você, você. Boa. Sobe. Foi mais do que eu imaginei. Vamos pra última série. Dar um descanso. Aí eu vou subir, dá pra pôr mais uma. Daí a gente faz o rest-pause. Deixa eu. Tá? Palomar. Um descanso. Vamos lá. Vamos colocar a faixa. Uma última série eu acho interessante cara. Essas séries com muita carga. Eu queria ser uma tire de segurança. Faixa de joelhos o que ela vai fazer? Vou colocar uma pressão interessante ali no joelho dele. A hora que a articulação estiver flexionada, a faixa vai esticar, vai ajudar a dar o arranque do movimento. Então ela vai tirar a pressão, o ponto de maior pressão articular ela vai diminuir essa pressão. Então eu acho que é algo aí que vai ajudar o atleta a conseguir treinar por mais anos sem incômodos. Então assim como uma faixa de punho em uma determinada série no treino superior, uma cotoveleira, um cinturão em algumas séries. Então nessas séries mais pesadas em alguns exercícios eu acho interessante. Você costuma usar a faixa de olho lá? Cara, nunca usei faixa de olho na verdade, nem cinto nem faixa de olho, vai ser a primeira vez com isso aí na verdade. Eu te apresento, eu vou falar para o Horsepower mandar um kit lá para ele. Olha o Horsepower, patrocina o Adrielzão aí, filhão do Pacha. O que eu gosto de passar? Começo de baixo para cima. E eu vou, então, como ele nunca usou eu não vou colocar uma pressão tão grande, eu vou colocar essa pressão aqui. Fala uma pressão grande, cara, é isso aqui. Tá? Então ó, uma pressão média. Aí eu vou, eu vou subindo. Não, não pode deixar. Na, na, na listra aqui ó. Vou colocar uma listra. Você vê que tem uma macete, né? Tem uma macetinha aí, tem que colocar na listra aí. A pressão ideal. Cara, o Rafa, o Brandão, não dá certo passar essa faixa nele. A articulação dele, não, a articulação dele é pequena. Não tem para mim passar. Só que a perna é tão grande, que você coloca. A hora que ele fica em pé e contrai, a perna dele empurra a faixa para baixo. O Rafa tem que ser aquela joelheira de, ela só sobe, sabe? Não é de enrolar. E aí? Não tem para mim. Não tem para mim. Não tem para mim. Tá? Não tem para mim. Então o que a gente vai fazer é 5, 6, a hora que eu sentir que vai travar a gente pausa, 3, 4, pausa, 1, 2, tá? Vamos tirando repetições com as pausas, boa, sozinho, perfeito, vai, bora, desceu, muito bom. Bora, 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 vai, mais uma, desceu, bora Adriel, vamos, 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 pausa, respira, 5, 4, 3, 2, quero pelo menos 3, vamos lá, bora, vamos lá, 6 semanas, vamos buscar, vamos buscar, vai, mais uma, distribui a força igual. Bora, vem forte, vem forte, respira, 2 movimentos pelo menos, 5, 4, concentra, pensa no palco daqui 6 semanas, só 2, tá? Vamos, progressividade, bora, explodiu, aí, desceu, é a última, bora, explodiu, 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 continuo, 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 vamos, 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 vamos. Muito bom. Vamos pro céu aí, rapaziada. Biro, quem achou das faixas? Cara, no final do movimento, ajuda demais, semente quando tu tá lá no finzinho, aquela força relaxa que vem pra cima, ajuda. Que legal, galera, esse lag aqui, da Stark, olha essa linha da Stark, cara, o lag é muito bruto, plataforma gigante, banco gigante, cabe em 1.600kg aqui, se a gente for usar linhas de 25, então, dificilmente alguém vai conseguir zerar ele. Opa, esse é o maior que é um Celta, 1.600kg. Cara, e ainda tem essas barras laterais aqui, ó, onde a gente tá passando o elástico, que permite a gente colocar o elástico, ele já foi projetado pra isso. Então, imagina aí, 1.500kg, mais dois elásticos, esse aqui não é o maior elástico ainda, é muito bruto esse aparelho, galera. Feito pra aguentar a porrada mesmo, aguentar a galera. Tá mó trampa, porra, Samuel, hein? Não, aqui já cansa. Então, qual que é a ideia aqui, galera? Esse elástico vai dar tensão na fase final do movimento. Então, aquela fase que eu dei, ele tá descansando, ele vai tá estendido e vai fazer muita pressão. O que que eu quero com isso? Enfatizar a porção distal do quadríceps dele. Então, essa porção aqui vai ser muito ativada com isso. O que que a gente vai fazer? Trabalhar até a próxima falha, eu quero uma carga pra 10, 15 movimentos. Chegou próximo a falha, aí você vai tirar os movimentos parciais, tá? Por que disso? Nas parciais, você vai sentir o vasto lateral, a porção magistal e o pressionamento medial explodindo. Cara, a gente vai competir uma condição natural. Eu não posso levar você ao extremo da dieta, porque vai catabolizar demais. Então, eu consegui colocar detalhes no teu físico, detalhes de corte do quadríceps, do sombra, das nossas costas, como a gente fez ontem muito pouco de contração. Isso vai te trazer uma separação muscular e um visual de um físico muito mais definido. Então, como eu não posso sugar você ao limite pra ficar com a pele extremamente fina, eu consegui estratégia que vai trazer mais cortes, mais densidade, mais detalhes pro físico dele, vai ser muito interessante na estratégia. Então, essa é a modelo. Vamos lá. Olha aí, galera. Eu perdi que ele tem um cabo que liga o peso embaixo, e mais dois coisas pra colocar peso. Tipo, ele tem um cabo... Tem uma bateria? Ó. Já vi esse lugar aqui. E daí fica mais pesado, por causa que tem um rolamento aqui, cheio de graça e fica mais pesado ainda. Vamos ver, óbvio. Então, bora lá. Testa essa... Não sei se você aprova isso aí. Fá perto, é o que eu perdi mais. Deixar uma base que você fica mais confortável. Aquilo ali do meu... Esse aqui é uma trava. Até foi uma coisa que quando o Stark trouxe a primeira linha aqui pra gente, aí eu pedi esse ajuste. Veja quantas regulagens eu coloquei, são várias, então primeiro assim, é uma trava de segurança, importantíssimo para a gente estar regulado até o ponto próximo que ele vai descer, caso ele trave, tem uma trava ali protegendo ele, e eu gosto muito de usar o dead stop, o que que é o dead stop? Descer até o próximo instrumento, pausar e arrancar, então eu pedi aqui para a linha da Stark ter várias regulagens, inclusive para o dead stop, ter mais margem de segurança, que a gente consegue manipular muito com essa trava, desce, desce, sem prazar, vai, lá embaixo, lá embaixo, vamos, finaliza, quero três movimentos inteiros, vamos, desceu, forte, desceu, desceu, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, bora, vamos, vai, sobe, 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 finaliza, finaliza, agora as parciales. Vai, dez parciales para mim, nove, agora Adrian, vamos, não para, oito, sete, seis, cinco, vamos, quatro, bora, ti, ti. Ainda bem que tem a trava. Só porque eu falei da trava, a gente foi usar. Só porque a gente falou da trava. Recupera. Vou fazer melhor no próximo. Essa, na verdade, você não falhou, você desistiu. Você estava nas parciais e desistiu dela. Mas eu sei que é normal porque... A parede é diferente. A parede corre bem diferente do que você está acostumado. Tem uma amplitude enorme. E o elástico é um exercício que você nunca fez na vida. É lá no fim. Isso muda muito o estilo. Você se sentiu muito. No final ali, aquela mistura de fadiga e filtração. Eu senti que se não foi, que você arrancou e não foi. Você desceu e você... Você deixou a vista. Desistiu essa. Respira, na próxima a gente vai se melhorar. Ainda bem que tinha trava, hein, Gui? É só tirar o vinho de baixo. Bora. Se quiser. Vamos lá. No pé, posiciona. Um, dois, três e... Trava lá de cima. Bora, Guião. Você é louco? Quer que pegue o baldinho lá pra você? Eu acho que vai... Tirei uma anilha aqui porque eu quero que ele domine mais a carga. Ele não tava dominando. Quero ele um pouco mais confiante em fazer as parciais e não... Não querer fazer... Não travar a articulação. Vamos lá? Bora, Adriel. Vamos lá. No mínimo dez... Boa. Já desce, já desce. Desceu. Desceu. Três pra mim, Adriel. Vamos lá. Não peçam em parar, gente. Vamos. Um. Desceu lá embaixo. A última. Eu quero lá embaixo. Amplitude, amplitude. Vamos. Lá embaixo. Desceu, desceu, desceu. Aí. Agora as parciais. Dez parciais. Daqui pra cima. Dez. Nove. Acelera. Oito. Sete. Seis. Vamos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Bem melhor. Conta pra galera aí como que é o elástico. Esse elástico é um inferno, rapaziada. Tá louco? Você já viu o vídeo dos atletas fazendo, né? Você vê que é uma carga... Pô, um cara que treme bem igual a você. Você vê lá o Brandão, o Zanco, o Ramon. Você fala, cara, tá pouca carga. Essa técnica aí não existe. Muito diferente. Cara. É que eu sempre vejo a galera comentando assim nos vídeos. Porra, mas... Tá. O lag lá não tava tão pesado pra ele fazer aquele escândalo. É bota fazer aí pra ver com essa técnica. Vê quanto que faz. É muito. Faz aí então. Isso aqui é um inferno. É só quem já fez pra ter noção. E fazer do jeito certo, né? Passar o elástico certo e tal. Usar da maneira certa. É muito terrível isso aqui. Quando eu chego no lag, eu pego os elásticos e os caras choram. Mas funciona. Isso é louco, rapaziada. É foda. Vamos de 5 em 5. 5, 5 e 5. Bora. Vamos lá. Tem que ser melhor do teu treino. Esquece a dor. Esquece essa dor aqui. Só pensa no resultado do qual. Ninguém vai ter a forma tão cortada igual a tu. 10. Afunda. Bora. Com vontade. Agressivo. Vamos. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. 1. 2. Lá embaixo. 3. Lá embaixo. Lá embaixo. Bora. 4. Mais um. Desceu. Desceu. Só que eu quero um pouquinho mais de amplitude, Adriel. Vamos. Lá embaixo. Sem bloquear o joelho. 1. Desceu, desceu, desceu. Vamos. Não bloqueia. 2. Bora. Briga. A última. Tira a mão. É a última. Mão na trava. Mão na trava, Adriel. Forte. Forte. Vai. Briga, briga. Vamos. 10 parciales. 10, 9, 8, 10. Um pouquinho mais. 7. Bora, Adriel. Vamos. Não bloqueia. Vamos. 6. 5. Vamos. Briga com o seu elástico. Vamos. 4. 3. 2. E... Aí. Só que o bloqueio que eu não gostei. Eu nunca trave isso aqui. Isso aqui vai tipo... Você já deve ter visto acidente do lag, né? Só cuida com isso. Não faz esse bloqueio titular. Você é louco? Como é que tá sendo esses dias aqui no CT? Tipo... São Paulo. Aí de repente você tá treinando... Segundo... Melhor Clássico do mundo aqui. E aí? Isso é louco que experiência única, rapaziada. O bagulho só é alto, velho. Vê pelos vídeos e não vê nem se dando o que é isso aqui. Chega e vê os caras pessoalmente assim. É outro bagulho. Fica churro. Ficando pra estreia. Pra estrear natural. Natural? Muito bom. As tuas primeiras foi natural, né? Não. Não? Não, mas era bem pouquinho a coisa. Quando você ganhou o overall do Olympia Amador... Foi bem pouca coisa. Só... Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Então posterior de coxa e glúteo... São pontos que ele tem bem menos densidade que o resto do físico. Então ele vai ter um dia de treino bem específico de posterior de coxa e glúteos. E hoje, no dia de quadríceps, a gente vai fazer um estímulo também no posterior. Então... Librar o físico dele. Vamos lá, filhão. Três serizinhas aqui e daí já era. Os elásticos são cruéis. Sobe e esmaga bem, hein? Cinco movimentos. Vamos? Um. Só aperta um pouquinho mais, ó. Aperta. Dois. Três. Quatro. Morreu o menino. Olha, esse aqui é um outro exercício, Adriel. Tanto aqui, eu deitado, sentado, acostuma que eu finalizar esse movimento. O pico de contração. Para trazer os detalhes da tua musculatura. É o que eu falei lá em relação ao quadríceps, separação. A gente precisa trabalhar trazendo bem esses detalhes. Separação do glúteo posterior. Separação de um feixe do posterior com o outro. A gente, sem estar tão seco, já o teu físico tem essa diferença, essa marcação. Afinal, os detalhes que importam, né? É muito diferente. Tá bem. Aperta. Aperta. Esmaga. Três. Três movimentos. Vamos lá. Um. Bora. Três. Vamos forte. Dois. Mais um. Só mais um. Aperta. Finaliza. Bora. Finaliza. Dois. Cinco. Esmagou. Quatro. Esmagou. Três. Dois. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Adriel, vem falar no vídeo aqui, cara. Eu tô morto. Falta dormir aqui já. Quase morrendo aqui. Falta pra galera sobre o treino. Eu gostava de treinar a perna. Agora... Mudei uma ideia já. Já que eu gostava. E tem um detalhe, né, Pacho? Esse não é o treino de perna 100% porque ele fez costas ontem. É, a gente tirou o agacho hoje. Tirou o agacho. É, rapaziada. Querem ver o que é treinar a perna, treino com o Pacho. E pra vocês verem o que é bom. Agora eu quero, cara, que vocês... Voltando pra lá, nos próximos treinos, os caras têm que... Sair nesse nível do esgotamento. Dá o teu máximo em cada treino. Dá a recuperação que precisa. Mas chegou no dia pra treinar, cara... O seu máximo. Sair arrastado de todos os treinos. Se você fizer isso em seis semanas, eu garanto que você se muda completamente o teu físico. É isso aí, galera. Treino finalizado. Leg Day. Acompanhe esse projeto aí do Adriel. Acompanhe lá os modelos da Beach, todas as novidades da Beach que tá apoiando, né? Tá fazendo com que esse projeto seja possível. Logo mais vai ser coleção nova. Vai ficar esperto. Vai ser uma coisa nova. Se está vendo, eu tenho reunião aí pra gente conversar sobre isso. Então, é isso aí. Muito bom, senhor. Valeu, pai. No próximo treino, o desafio pra você é a gente repetir esse treino, cara, com cargas muito maiores, com domínio de técnica muito maior, com muito mais explosão, com muito mais qualidade. Foi um bom treino hoje, mas a gente precisa estar sempre evoluindo dentro do treino. Então, a próxima vez eu quero essa cadeira extensora zerada. Eu quero seis pratos lá no leg, no rack. Eu quero cinco pratos lá no leg 45. Com mais explosão, com mais energia, sabe? Treino melhor ainda. Essa é a missão que fica pra você. Acompanha nas redes sociais, galera. Beast. Pache. E fique por dentro. Qual que é o seu Insta? Fala pra galera ainda. Arroba Dudu Underline Fit com 3T, rapaziada. Segue lá. Tchau.